Quem perder tem que mandar o Pixi comprovante Demorou, é nóis É mega Tem que encostar, não tá vindo pressão não Ele apostou mil reais? Claro, quando você for bater o seu na mesa, dá uma olhada se é grande mesmo Então vem os moleque no posto da Europa Rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Pra quem não assistiu, já saiu um outro vídeo Que eu apostei 500 reais pra tirar a racha contra um Supra Só que não é isso não Quando eu avisei no grupo de piloto que eu ia apostar 500 reais pra correr contra o Supra Teve um mala de uma BMW 335 e falou que ia dobrar a aposta Véi, o cara tá achando que vai levar a BMW assim? Fácil Essa aqui é uma 335 com o L54 Isso, stage 2, manquinha pô Manquinha assim, acredita Viado, pro maluco ver eu apostando 500 com o Supra e dobrar a aposta O cara tem que tá com muito pau grossão, tá ligado? Eita! Não, vamos ganhar pra caralho Eita! Certeza! O cara tá com ego lá em cima Já com o carro de pau grosso é 335 Tá embaçado, velho Já claro, a gente já morreu hoje, mas não eu contra ele Eu testei meu carro, ele testou o dele Aí agora que tá escurecendo não, mas o sol já tá mais leve e tal A gente vai puxar, tá muito calor Quem quiser acompanhar tudo em tempo real, vai lá no meu Instagram, arroba2brasil Segue ele também, morida.garage Tirando o stage 2, pneuzinho, alguma coisa ou tá tudo original? Tudo original Suspensão Completamente original Agora vem falar onde é esse pneu original Você viu a mentira do cara? Nossa, velho O que é isso? Não vale mentir no vídeo, velho Não, o pneu é de rua, velho É O pneu é de rua, velho Se... quem perder tem que mandar o Pixi comprovante Demorou, é nóis Eu vou ganhar mil reais ou eu vou perder mil reais? Só ganhar uma milzão, né? Ó, vira aqui, vamos mostrar aqui agora Esse aqui é o meu Jetta TSI Estágio 3 dele, quem tiver correr Tá com turbina da Autoavionics Downpipe da Nova Racing Tá com um escapamento da FBO Integue da Race Home O mapa foi lá da Race Performance Que tá até aqui, ó O logo na... Que é pra representar O campeão da dianteira até agora é esse Civic SE Também da Race Performance da FBO Qual a coisa que ele passou? De 100 e... De 100 e 95? Tá pouco Isso aí, é pouco Mano, 600 e pouco de roda Vai levar a dianteira Se você quiser fazer mapa no seu carro Igual o dele Igual o meu carro É só nesse Instagram que tá aparecendo aqui Seguidor tem desconto Agora, bora Que eu quero ganhar mil reais Pra ficar feliz Bora, bora, lógico Bom, é hora de dar benga Melhor de três Essa é a primeira Vamos ver, eu acho que eu janto É bora, benga É coro no dub De fechar tudo Esquece Bora lá, rapaziada O carro esquentou um pouco É benga Vem, porra Vem, porra Muito pouco mesmo Nossa senhora Foi por muito pouco essa, véi Eu acho que ele passou, tipo O para-choque dianteiro dele Tava onde tava o meu corpo Tipo, eu ganhei por meio carro De uma 335, mano Só que eu não tracionei de novo, véi Que merda Não tô tracionando Eu vou murchar mais o pneu Pra essa segunda corrida Vamos ver se eu gripo mais Ah é, rapaziada Deixa eu contar um trecho Que no vídeo Eu não falei antes É... Eu vendi minha Aro 19 pro Caio O Golf dele ficou maravilhoso E eu coloquei as 18 Até achar umas 18 nova Essas 18 aqui eu vou comprar ainda Do Civic Type R É... Mas o que que acontece? Esse pneu tá horrível Não tá tracionando Com um carro tão forte E aí eu saio lixando Eu lixei Ele tava do meu lado Na hora que gripou eu abri Se eu tivesse junto com ele Ia ser bonito Eu ia abrir um carro Um carro e meio, eu acho Caralho, viado Foi feio, hein? Feio, você tava do meu lado O tempo inteiro O tempo inteiro, véi Tomar no cu Que racha da hora da porra Foi mal a pau, véi Nossa Só que eu não gripei em nada, véi Eu fiquei escorregando o pneu Sério? Eu baixei pra 25 e tá escorregando Melhor de 3, né? Não, tem que dar a volta Ganhei a primeira Vou correr a segunda agora Você tá perdendo dinheiro hoje, véi Eu ganhei Eu vou correr aqui, ó Ô, vai Você já tá perdendo muito dinheiro Você não quer desistir, irmão? É verdade, mano Eu vou dar pau Esse Corolla Coupé aí, ó Você quer desistir, véi? Ó o Corolla Coupé lá, parado E aí você vai correr Vai correr com o japonês? Dá um pau nele, japonês Não tem dó, não Entendeu? Só porque é preferencial Rapaziada Ganhei o primeiro Por muito pouco Eu não tracionei Ele não tracionou Vamos ver agora Coloca lá pra gravar o vídeo Da câmera dele Ele não tracionei O que é isso? Perdeu mil reais, perdeu mil reais, perdeu, não veio pressão, não veio pressão, eu vi que você saiu bem, então eu dei pé e ele veio menos um, é, aí eu já abortei já, não tá quente? Vai aí, vai aí, vou parar ele, tem que encostar, não tá vindo pressão não. Rapaziada, vocês viram a doideira, o Jetta levou as duas puxadas e agora vamos ver né, vamos zoar o japonês agora, vai tirando, o Jetta levou 2x0 contra o TPM. Rapaziada é você caralho, é nóis, vamos pro próximo aí. Ai, aniversariante, feliz aniversário então. É nóis, gatão. Ei, benga é benga? Caraca, nem fazendo um cheat no carro você ganhou, velho. Pra você ver, velho, só que tá louco. Perdeu com pouco braço ainda, velho. Faz um ronquinho pra gente, vai. Mel, que benga foi essa, Mel? Não entrou tudo de vida nele. Nossa, você é louco. Deixa eu te falar, Luiz veio milão pra casa, pai. Milão? Distracionando. Só falta o Pix agora. É, ele vai fazer o Pix no vídeo. Pega a minha cadeira, vamos forçar ele fazer o Pix no vídeo. Demorou. Tá o doida a serra? Vamos realizar a nossa foto? Vamos. É verdade, né? Sher, vem cá. Antes da foto. O que você acha que o cara que aposta mil reais, aí o carro quebra e ele perde? É um cuzão. Ih, caralho. Tá sem moral, velho. Tá foda, hein? Um cuzão é a maior. Ele apostou mil reais? Claro, quando você for bater o seu na mesa, dá uma olhada se é grande mesmo. Grande? Eu não olhei direito pra ele, gente. Não, tem nada a ver de japonês. Eu nem filmava mais ela, velho. Que você... Faz um favor pra mim. Eu vou tirar foto, anota meu Pix aí. No vídeo. No vídeo. Eu vou filmar. Certo. Pagar pizza hoje é no mínimo, né? Sim, gatinho. Mas você apostou mil reais com o que carro? Você sabe eu saber. 4,3,3,5. Tô aperta. Ah, foda. Cara, é tipo assim, às vezes você tá casal menor e pede truco. Só que você não conta pro cara tá casal maior, tá ligado? Justo. Não, tipo assim, às vezes você tá com a manchinha... O casal menor não, mas o do meio tava lá, né, pô. Agora o cara tá com zap, mano. E é foda, velho. Foi. Transferência realizada. Esqueça tudo. O cara veio de copas, eu tava de zato, mano. Foca aí, viado. Boa corrida. Obrigado pela janta. Hoje o Mac é meu, caralho. Chama. Chama. Rapaziada. Segue ele lá, que ele foi óbvio de vir aqui, pagou. Perdeu e pagou. Pra caralho, você foi foda, viado. De verdade. Muita gente comecei a dar desculpa. Ele já tava sem graça, falando. É, ele tá desculpa. Eu vou ter todo o meu dinheiro, mano. Me envolve. Porra, perdi tudo. Droga, essa semana, essa semana eu vou ter que trabalhar. Ele tá sem. Não vai ter dinheiro pra abastecer, velho. Putz. Vai ficar de... Não, mas ele não chamou. Qualquer carro também. É. Chamou, eu também chamaria. Eu chamaria ele e peijou. Ele veio na esperança do carro tava antes. É, é verdade. Só que eu meti o upgrade no carro na quinta-feira. Bang é bang, irmão. Tá certo, tá certo. E o carro também não tá como tava antes, velho. Senão eu tinha tomado demais. Já, já tava na minha porta. Já tava na minha porta. O para-choque do seu carro tava no meu corpo. Ganhar por meio carro é quase empate, velho. Bruno, aproveita que eu não consegui. Ele tava lá e já sobe no seu carro. Já coloca o meu trabalho. Eu preciso subir ele em algum lugar que ele não tá subindo pressão. Putz, velho. Tá vendo que fizeram nada, tá ligado? Menos um, mano, no log. Vai ver na filmagem. Tá só o vácuo. Tá só o vácuo. Bom, a segunda eu tirei o pé, pô. Eu arranquei e tirei o pé, porque não veio ninguém. Foi os mil reais mais fáceis do meu trabalho. Isso, sem pressão, esquece. Ó, grava aqui, por favor. Foi os mil reais, mil reais mais fáceis da vida dele. Por não, não precisou nem ganhar atrás do dinheiro. Mais fácil do que o grande dinheiro. Eu também tenho o pé aqui no meu pé, sabia? Você tem o pé aqui no pé? Tem. Ela que fez... A galera compra, né? Foto do pé. Real, foi embora o tatu. É verdade, o tatu que tirou. Bom, vocês já assistiram o vídeo contra o Supra que tá aqui? O Corolla Coupé? Só que eu não sei o resultado, porque eu vou correr com ele agora. Então, me desejem boa sorte. Venga, venga. Muito obrigada por assistir até o final. Um beijo e até amanhã. Venga, venga. V signal. Venga, venga. Vнова te lembrar. Eu... Obrigado.